Adrian Grita um rock poderoso Adrian Grita um rock poderoso Como quem tenta repetir Às vezes acertar Manobras num skate E acerta Hadouken A primeira vez valendo a ficha É roubar ferro velhos Cabulando aula Cheira a cola E atirar pra cima Com o revólver do pai A televisão Da ficção é igual A televisão Aqui da vida real A televisão Da ficção é igual A televisão Aqui da vida real Um Um Imigrante contra um preto Um 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 Pobre contra outro Pobre Se é Se é Apostando Grana Nisso Se é Loco Mano Esse Se é Erro Eu não Tolero A televisão Da ficção Da ficção é igual Da ficção é igual A televisão Aqui da vida real Ei, Adriana, ela vai cuidar de ti Ei, Adriana, ela vai cuidar de ti Tchau, tchau